Música E aí a gente vai pra frente na luta A gente vai chegar aqui no quente E a luta agora é na modalidade de boxe árvore A categoria é a velha de 87 mil Vamos pesadas O nosso primeiro ano a compareceram aqueles dos sangues E aí a senhora dos senhores Senhora da minha Terceira Campeão Vente 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 O que é isso? 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 O que é isso?